Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho e tô aqui lambendo as feridas, dentre mortos e feridos, todos se salvaram, impressionante Bom, deixa eu começar a reajeitar o pessoal aqui, qual que é a situação de saúde de todo mundo? O Gabriel tá com o rim destruído e o dedo destruído, beleza O Kwon teve o nariz arrancado fora, a Arlene tá com o mindinho mordido, o Tony perdeu o maxilar, mas eu já coloquei uma dentadura nele foi rapidinho, né, fazer a troca, porque senão ele fica com a alimentação prejudicada e aí tudo que ele come ele perde, ele tava só com 10% da alimentação então se ele comesse uma refeição, ele só enchia 10% aqui a alimentação, tá, porque ele não conseguia mastigar então ele tava prejudicado, então eu tive que trocar o maxilar dele o mais rápido possível A Nina tá 100%, né, que a Nina é a novata e a Suellen, um tiro de leve no tronco, tá com uma dorzinha de leve mas, dentre mortos e feridos, todos estão aparentemente ok perna biônica, perna biônica agora nós temos um probleminha aqui com o seu Gabriel que tá catatônico, né colapso catatônico, deixa eu ver o que eu tenho aqui pra implantar no Gabriel maxilar, amplificador psíquico, não, beleza o que que eu tô fabricando aqui? componente avançado eu tenho mais alguma coisa pra fazer aqui das tarefas? mais uma perna biônica? não, tem alguma coisa que tava na frente, né, o que que eu tenho aqui pra fabricar? orelha biônica, estômago biônico, coração biônico porque eu precisava de um rim, né, pra tirar o rim aí de um prisioneiro pra pôr no Gabriel coluna vertebral biônica o Gabriel já tá, não tá, com a coluna vertebral biônica? é, o Gabriel tá, beleza então eu queria, eu tô precisando de mais material de construção, né na verdade eu tô precisando de mais, de produzir mais comida isso sim eu tô pensando em alterar essa área aqui, ó copiar essa blueprint aqui e colocar ela aqui só que aí com um quadrado pra baixo pra não ter que fazer um bloquinho igual eu fiz esse aqui pra não ficar sem teto deixa eu ir aqui na minha área de humm blueprints deixa eu criar uma nova blueprint aqui vou copiar essa área aqui, ó é plantação ok tecnicamente ela ficaria aqui, ó na verdade ela ficaria aqui e eu diminuiria um de altura lá, né então o ponto correto dela seria aqui, ó puxar mais pra cá porque aí eu conseguiria encostar uma na outra só que por enquanto eu não posso abrir espaço ali, ó não posso grudar os dois lados eu tenho que primeiro aquecer então ela tem que ser aos poucos então a marcação é essa aqui vamos selecionar isso aqui proibir a construção proibir essa construção também e aqui eu já começo a a me livrar do do excedente aqui e aqui na verdade aqui não aqui e aí essa parede aqui vai passar a ficar aqui, ó aqui e aqui e aqui a princípio é isso agora eu não sei se eu ponho a porta aqui acho que eu vou pôr a porta aqui quanto mais no canto eu colocar melhor, né na verdade eu tenho que pôr uma porta aqui e uma porta aqui por enquanto isso é importa como é que tá a extração aqui então teve os locais aonde caiu o meteoro eu acho que nesses locais dá pra fazer extração eu só não lembro onde que foi foi aqui, né granito áspero, ó mano, se der pra colher granito daqui aí é GG se der pra colher granito daqui tá vendo, ó porque onde cai o meteoro altera o chão, ó não dá pra plantar mas o chão aqui agora é granito e outros lugares também alterou infelizmente onde cai ouro não vira ouro, né ó, o Gabriel se curou da incapacidade de andar é, aqui nós temos um problemão que é esse bicho aqui, mano se eu não me engano eu acho que se eu usar a lança psíquica no mecanoide eu acho que ele perde a arma eu tenho quase certeza só que se ele perder a arma ali, o que vai adiantar pra mim é, esses daqui ficam de longe esse aqui vai tentar me atacar mas ele tá bem lento ele morreria esse aqui é o meu é o perigo atual eu vou tentar eu vou ver vou arriscar ativar nesse mecanoide aqui eu gastei tudo minhas bombas, né tem uma cadê o Gabriel ó, Gabriel passeando, mano então, por enquanto eu tenho que esperar extrair aqui, né elas estão indo bem bastante aço agora eu acho que eu tenho que pôr uma porta essa mesa aqui eu posso trocar ela de lugar isso aqui eu não posso nem isso isso aqui eu posso olha, eu posso reinstalar isso aqui instalar aqui e aí eu posso pôr essa bancada aqui e fechar um laboratório olha, eu posso fechar um laboratório aqui boa vamos acelerar acho que não é uma boa ideia por enquanto eu cortejar ninguém, não o mon tá cansado ambiente feio na escuridão o que o mon tá aprontando? aqui eu coloquei pra usar carne humana, né detalhes comida crua carne humana isso mesmo 1925, beleza cada 70 carne humana eu faço ok, vamos acelerar aí, Gabriel eu não vi se funcionou a lança funcionou olha lá perdeu a arma nice agora eu consigo me aproximar da mesma maneira que eu me aproximei desses daqui na outra mano, se eu conseguir matar tudo isso aqui de mecanoide naquela hora você acha que eu não vou conseguir matar isso aqui agora sem o negócio lá o drenador psíquico? isso aqui tá easy pra mim agora deixa eu só terminar de construir ali que eu tô preocupado se vier uma oxe maria o que que tá acontecendo faminto calma gente tem comida não come cru não cuidado que a o quarto aqui tá meio zoado já deram umas pauladas aqui acho que foi a Nina aí saiu comida eu tenho que começar fazendo o que? construindo essa área parede dupla visitantes parede dupla carlhan terminei de construir isso aqui eu tô preocupado e aí mano o que que você tem aí? carne seca prata Arlene você que negocia o que que ele tem de carne seca pra vender? 92 que eu posso vender pra ele casaco de pele de trumbo excelente 50% demorou confirma dá essas carnes secas aí beleza carne seca é minha pelo menos até eu estabilizar isso aqui né ok fechou essa área aqui agora eu tenho que construir uma porta eu tenho madeira melhor construir a porta de madeira aqui eita o Tony entrou em fúria calma calma Tony impressão minha ele tá tentando tacar a granada mas o cinto escudo não tá deixando é sério isso? é mano ele tá tentando tacar a granada eu acho que é isso viu muito bom muito bom vamos lá isso aqui opa por que isso aqui não tá conectado em nada reinstalar aqui esse banquinho aqui eu não sei nem porque eu tenho ele ainda o banquinho tá me acompanhando desde o início da série né vou desconstruir ele não desistimação vou colocar ele aqui no canto pra gente se lembrar da onde a gente veio põe ele aqui pra gente se lembrar da onde a gente veio foi uma viagem dura até esse ponto aqui mobília poltrona de pano comerciantes comerciantes de guerra eles vão embora por causa do frio não tem nada também nesses caras componente eu preciso de componente não, não tem não disfarce tem medicina só esses caras também eu vou te falar vou dar presente pra ninguém não vai fora tribal vou ficar dando presente pra tribal não trouxe a carne seca comer isso sim essa parede aqui não vai ser dupla essa parede aqui vai cair então vou meter aqui uma porta de madeira só por enquanto porque essa área aqui não, peraí aqui não aqui julgosto aí aqui eu tenho que começar a aquecer aos poucos comida rapaz isso vai ser engraçado meu amigo que da hora velho olha o arregaço que eles fizeram com os mecanoides e cadê essa entopeia escapou hein escapou nada lá ou elas não vão atacar as torretas vamos ver essa treta vai ser bonita mano eles são forte esse bicho é forte mano ok agora eles vão vir atrás de mim Gabriel macetosamente vem pra cá pega seu rifle que você vai ser o boi de piranha ninguém sai aqui ninguém sai aqui e ninguém sai aqui maluco eu fiquei com medo agora agora vamos utilizar a técnica do boi de piranha o problema é que são muitas se eu vier pra cá é melhor primeiro vamos acelerar muita comida tudo que eu precisava para repor meu estoque acelera mais um pouquinho droga foi exatamente o que eu temia aconteceu uma ovelha ficou por lá de fora já que eles não atacam as torres não não vamos lá chamar mais vamos com o Kukum agora que o Kukum pelo menos dá uns tiros bloqueado as portas bloqueado beleza aí me viro de novo olé pegou ainda filha da mãe mano o bicho tá aí libera as portas libera as portas libera as portas Nina pode começar como assim precisa de materiais parece cortejar criatura filha ô meu anjo você pode cozinhar acertar pra cozinhar e ainda tá nível 1 ainda a cozinha mano olha que arregaço que esses bichos fizeram aqui em cima agora eu preciso ir lá com calma eu quero tentar pegar essa célula aqui pra mim o problema vai ser conseguir tirar essa célula daqui com essa porcaria dessa torreta aqui do lado o melhor lugar de aproximação acho que é por aqui por esse lado porque aí ele não tem cobertura eu acho que essa célula aqui eu não consigo salvar não o escudo tá valendo ainda tá beleza mas isso eu deixo pro próximo episódio esse episódio aqui já pra mim foi perfeito a gente se vê no próximo episódio valeu mano vai ter gente me chamando de cagada agora não tá no papel falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau